Nascido em 1952 no Recife, ele começou na militância política durante a ditadura militar, como integrante do Partido Comunista Brasileiro, quando ainda cursava a Faculdade de Psicologia da Universidade Católica. Em 1990, afiliado ao PMDB, assumiu a Secretaria de Planejamento em Pernambuco. Em 2002, já no PPS, foi eleito deputado federal e reeleito em 2006. No governo de Fernando Henrique Cardoso, presidiu o IBAMA, o INCRA, e foi ministro do Desenvolvimento Agrário. Em 2016, na gestão de Michel Temer, foi indicado para o Ministério da Defesa. Em fevereiro desse ano, com a situação da violência no Rio de Janeiro, alcançando níveis alarmantes, foi transferido para a pasta de segurança pública, com a difícil tarefa de coordenar a intervenção federal na segurança daquele estado. Sob sua responsabilidade, também se incluem as ações de combate ao tráfico de armas e de drogas, em todos os estados. O ministro Raul Jungmann é o convidado do Roda Viva desta noite. Bem-vindos a mais este Roda Viva, o mais tradicional programa de entrevistas da TV brasileira. No centro do Roda Viva de hoje, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Para participar desta entrevista, convidamos Chico Otávio, repórter do jornal O Globo, José Júnior, fundador do Afro Reggae, Ilona Zabo, diretora do Instituto Igarapé e especialista em segurança pública, João Paulo Charlô, repórter especial do Nexo Jornal. E Sandro Magaldi, palestrante e autor do livro Gestão do Amanhã. Somos acompanhados e caricaturados pelo Paulo Caruso com desenhos em tempo real. Ministro, boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Eu queria começar com a pergunta que ecoa por todo o Brasil. Quem matou Marielle? Essa é uma pergunta que será respondida, espero eu, o mais breve possível. Mas é uma investigação complexa e que tem envolvida hoje oito equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com a colaboração da Polícia Federal, da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, da Inteligência das Forças Armadas e também contando com a participação e as informações do Ministério Público. De sorte que eu creio que nós vamos chegar aos executores e os mandantes, mas não dá para dizer qual o prazo em que isso vai acontecer. Mas eu não tenho dúvida que eles serão identificados, punidos e pagarão pelo crime que cometeram. Hoje, houve a transferência de um dos suspeitos, Orlando de Curicica, para um presídio federal. Isso é um indicador que ele é um forte suspeito? Isso é um indicador de que ele está na malha daqueles que são suspeitos e estão sendo investigados. Existe todo um levantamento em termos de depoimentos que estão sendo feitos. Foi feita a reconstituição do crime, está se identificando os celulares que foram usados naquele transcurso. As câmaras não ajudaram muito, porque naquele local especificamente havia uma espécie de apagão. E outras diligências que estão sendo feitas, além de fazer a perícia de todas as armas, digamos, especificamente aquela submetralhadora que foi utilizado no caso do assassinato da Marielle e que todas as forças do Rio de Janeiro que têm aquela submetralhadora irão passar por perícias. Vamos começar com a Ilona Zabo. Vamos lá. Boa noite, ministro. Boa noite. Bom, pela primeira vez a gente tem o Ministério da Segurança Pública, que é uma demanda antiga de especialistas, gestores, policiais. E o senhor tem essa, acho que uma oportunidade, mas também uma responsabilidade de desenhar do zero as atribuições. Que legado o senhor gostaria de deixar? Qual é o papel do governo federal na segurança pública? Ilona, eu ainda era ministro da Defesa quando aqui, exatamente, aliás, no Rio de Janeiro, eu disse uma frase que repercutiu muito, que a arquitetura, que o sistema desenhado pela Constituição Federal de 88 estava falido. Eu dizia aquilo por quê? Porque nós temos hoje um sistema carcerário absolutamente saturado e sob controle do crime organizado. Nós temos uma justiça criminal que é lenta. Nós temos carência de informações, como você sabe muito bem, estatísticas nacionais. Nós temos polícias que precisam de ser reformuladas. Enfim, todos aqueles órgãos e instituições que fazem parte da produção da segurança no Brasil, eles precisam de urgentes reformas. E, além disso, há um problema que a mim me toca muito, que é o fato de que desde a Constituição de 88, e na verdade, em todas as nossas constituições, o governo federal não se fez presente. Em termos de legado, eu quero deixar, em primeiro lugar, recursos estáveis e previsíveis para a segurança. E isso deve sair numa medida provisória esta semana. Nós vamos carimbar recursos, o que nunca existiu na área da segurança a nível federal, como você sabe. E, em segundo lugar, gerar uma governança do governo federal para dar um rumo. A minha grande preocupação é dar um rumo à segurança pública, que permanece, em grande medida, sem tê-lo. Como fazer isso? Em primeiro lugar, você precisa ter recursos. Nós estamos disponibilizando recursos 42 bilhões do BNDES, novos recursos este ano e recursos permanentemente nos próximos anos. Em segundo lugar, nós precisamos ter um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas na área de segurança, para poder uniformizar essas informações, ter diagnósticos e fazer políticas consistentes, como, por exemplo, a educação teve uma grande melhoria a partir da criação do INEP. Em terceiro lugar, criar uma escola nacional de nível global, de nível realmente muito avançado, na área de segurança e inteligência, para estabelecer currículos nacionais, para poder propor e formar gestores na área da segurança pública. Além disso, tem a pretensão de também criar uma articulação entre os órgãos que fazem a justiça criminal. Ou seja, pela parte do Executivo, as polícias e o sistema carcerário, o Ministério Público e também a Justiça, que é fundamental e que não atuam articuladamente. E, por fim, fazer contratos de gestão com os Estados. Ou seja, nós temos recursos, mas nós queremos algo em troca. Como, por exemplo, a redução dos índices de homicídio, a melhoria da formação das polícias, a constituição de corrigidorias independentes e, sobretudo, a produção de informações que permita você estruturar uma política pública nacional de segurança, que, infelizmente, nós não temos até hoje. Vamos seguir a roda com o Chico Otávio, por favor. Tudo bem, ministro? Tudo bem, Chico. Eu quero voltar ao caso Marielle. Pois não. Já foi dito mais de uma vez sobre a hipótese do envolvimento de milícias no caso. O senhor mesmo já disse isso. A minha pergunta é se eu continuo acreditando e por que, desde a CPI das milícias em 2008, as ações foram tão tímidas no Rio de Janeiro, no sentido de coibir algo que, para mim, hoje, talvez seja o problema número um da violência na cidade. Chico, hoje o Rio de Janeiro tem 830 comunidades, aproximadamente, sob o controle do crime organizado, da milícia e do tráfico de drogas. Isso quer dizer que um milhão e cem mil cariocas vivem um regime de exceção, sem direitos e garantias constitucionalmente previstas. Em grande medida, isso se deve às milícias. E um dos problemas que eu constato com relação a isso é que houve, eu diria, uma ausência, no caso especificamente do Rio de Janeiro, de um combate articulado e, sobretudo, de inteligência, inteligência e inteligência integrada. Ainda hoje, eu estava reunido com a Procuradora-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, com o diretor-geral da Polícia Federal, o diretor de operações e, também, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. E o centro da nossa discussão é, exatamente, você criar mecanismos, tanto no Rio de Janeiro como a nível nacional, para combater facções e milícias. E vou lhe dar uma novidade. A Polícia Federal... O que foi que nós acertamos, como diretor-geral, que a Polícia Federal deveria investir no combate à corrupção e lavagem de facções, aí incluído milícias e crime organizado. Está sendo criado, pela primeira vez, uma coordenação nacional de combate às facções criminosas e levando, inclusive, treinamento e capacitação para as polícias civis. Mas esse é um problema gravíssimo e que tem que ser combatido e, na verdade, já deveria ter sido antes. E Marielle... Pois não? Eu perguntei se o senhor ainda continuava a acreditar no envolvimento. E se há, assim, uma espécie de Estado maior da milícia que decidiu ou foi uma facção específica que teria atuado, se é que existe algum envolvimento de fato? Não chega a existir um Estado maior. Existem coalizões, alianças que, ora, se faz com tráfico, ora, se faz entre elas, ora, se faz, infelizmente, com certas partes da polícia, não só lá no Rio de Janeiro, mas em outros lugares. O que a gente pode dizer é que, do conjunto de hipóteses que era muito amplo, você afunilou e, hoje, eu diria que a primeira possibilidade, porque existem outras, esse é um caso muito complexo, por exemplo, na oitiva das testemunhas não se encontrou, por exemplo, nenhuma referência a que Marielle referisse a uma ameaça. Então, imagine você, quer você deslindar um caso onde você não encontra um conflito que gere uma ameaça e, daí, uma atitude, por exemplo, como tirar a vida da Marielle. Mas, hoje, a principal hipótese das investigações é sobre as milícias, não tenha a menor sombra de dúvida. Charlo. Ministro, tudo bem? Por favor. A gente acompanhou, semana passada, uma informação baseada em uma declaração que o senhor deu a respeito do envolvimento de políticos na nomeação de funcionários públicos, especialmente na área policial, que estariam impedindo a realização de operações policiais no Rio de Janeiro. Sua declaração foi, no dia 7 de maio, foi bastante precisa. O senhor falou exatamente de 60 operações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que estavam em carteira. Eu imagino que seja uma expressão que quer dizer uma operação que está a ponto de acontecer. E, aí, a frase do senhor é, porque, em grande medida, não são deflagrados. Ah, porque ali é território de um político. Sim. Quer dizer, a gente falou de milícias, a gente falou de polícia, mas a gente fala pouco de políticos no Rio de Janeiro. O senhor dá a impressão de que aqui tem uma informação bastante precisa sobre como é que funciona esse mecanismo. Quando é que a gente vai ver a intervenção tocar nessa parte do problema, que é a influência dos políticos no trabalho que as forças de segurança desenvolvem no Rio de Janeiro? Já existe, hoje, exatamente um inquérito a respeito de porquê dessa questão. Por estar em sigilo, não posso, como me pediram, inclusive, dar os nomes. Mas presta atenção no seguinte. Se as milícias têm o controle de mais de 800 comunidades no Rio de Janeiro, João Paulo, elas, evidentemente, têm o controle do território. Tendo o controle do território, ela controla os votos. Isso quer dizer que ela pode eleger aliados ou ela pode eleger os seus representantes. Esses aliados e representantes eleitos, dentro daquilo que se convencionou chamar de presidencialismo, hoje chamam de cooptação, mas o presidencialismo de composição que você faz, significa dizer que quem está dentro do parlamento, por exemplo, seja uma Câmara, seja uma Assembleia, ou mesmo um Congresso, ele pode indicar representantes dele, no caso seria da milícia ou do tráfego, para exercer cargos, inclusive na área da segurança pública. Agora, segundo o senhor, isso acontece, não é uma hipótese. O senhor mencionou casos concretos. Sim, é inegável que isso aconteça. E se tu queres uma receita para resolver o problema em larga medida das polícias, para saneá-las, eu diria que são duas as básicas. Primeiro, despolitizar. Não pode conviver nem polícia, nem organismos militares com a outra ordem que não seja meritocracia, hierarquia e disciplina. Então, você tem que eliminar isso. E a intervenção eliminou qualquer influência política. Em segundo lugar, quem se meteu em corrupção ou se associou dentro de um aparato de segurança, seja polícia ou outro, com o crime organizado ou está fazendo corrupção, tem que ir para a rua, tem que ir para a cadeia. É muito simples. Acaba com a influência política porque ela destrói a meritocracia, a disciplina e hierarquia dentro do sistema policial, e no caso da corrupção e no caso do crime organizado, pegou rua e cadeia. É isso o essencial e é isso que, em larga medida, está sendo feito pela intervenção naquela parte da polícia, que nós chamamos assim, daquela banda podre, porque existe não só no Rio de Janeiro, mas também existe uma banda boa e muito boa que hoje se sente, eu diria assim, com melhoras na sua autoestima e com disposição e está colaborando com a intervenção no Rio de Janeiro. É se esperar um avanço de perseguição penal contra políticos no Rio de Janeiro que então cometeram esses atos que o senhor descreveu? Exatamente para fazer isso foi que nós criamos, quando eu digo nós, eu estou falando, evidentemente, na época era o Ministério da Defesa, o Gabinete de Segurança Institucional, o Ministério da Justiça e o Ministério Público Federal através da procuradora Raquel Dose. Foi criada uma força-tarefa que não tem tido muita visibilidade, mas que está trabalhando muito bem e voltada exatamente para os agentes públicos, que estão ligados ao crime e que estão ligados à corrupção. É isso que nós estamos trabalhando no Rio de Janeiro hoje. Ministro, agora, Zé Júnior seguindo a roada. Boa noite, ministro. Pois não. Eu acho que a intervenção, ela já nasceu fracassada, né? A gente não vê, na verdade, nenhuma melhora de índice, a gente não vê, o senhor falou da autoestima dos policiais, a impressão que eu tenho é que eles vivem o seu pior momento de autoestima. Nós temos no Rio hoje 1.200 áreas conflagradas, a verdade é essa, né? Dividida em 18 grupos armados. A gente não vê nenhuma eficácia do poder público. A gente não vê... Na verdade, o que a gente vive é um 7 a 1. É um eterno 7 a 1 que o governo vem perdendo há bastante tempo. Nem é esse governo, são todos os governos. O senhor acredita mesmo que o senhor vai deixar um legado? O senhor acredita que até dezembro vai ter algo de concreto, de melhora para o cidadão fluminense? Amanhã, a intervenção federal está fazendo três meses e vai divulgar estatísticas que vão responder a sua pergunta, mostrando que existem sim melhorias, inclusive já capturadas pelas pesquisas. Elas não estão, digamos assim, no ponto que nós gostaríamos, e nem todas melhoraram, mas muitas delas melhoraram. A situação hoje no Rio de Janeiro, em termos de intervenção, Júnior, é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Você continua vendo, infelizmente, troteio, você continua vendo comunidades que continuam sob controle, você tem o problema das milícias. Mas, ao mesmo tempo, você está reformulando as polícias, você está equipando as polícias, você fortaleceu corredorias... Estamos vivendo uma polícia totalmente sucateada. Sim, mas espera um pouco. Na rua, os policiais empurrando carro, sem combustível, carro quebrado. Espera um pouquinho. É verdade, é o copo vazio. Mas, ao mesmo tempo, você já colocou 265, até o fim do ano serão 590. Por que a gente não vê essa impressão, como morador do Rio de Janeiro? A gente não vê nada melhorar, só vê piorar. Veja só, eu tenho que me enfiar em estatísticas. Eu acho que a gente tem que respeitar o Instituto de Segurança Pública. A gente não pode se enfiar em estatísticas, mas a estatística é intelectual. Sabe quanto tempo levou Bogotá, Medellín, Cidade Juárez, para sair da situação que está hoje no Rio de Janeiro? Bogotá levou nove anos. Medellín levou oito. Mas o senhor acha que em poucos meses vai conseguir esse resultado? Não. Já que as UPPs fracassaram, o GEPAI fracassou, tudo fracassou. Você está praticamente refazendo as polícias do Rio de Janeiro. Está refazendo a Segurança Pública. Está reestruturando o sistema penitenciário. Isso leva tempo. Então, esse copo vai enchendo, está certo? E, na medida que ele for enchendo, você vai universalizando a percepção da mudança. O que eu estou dizendo hoje é que você tem mudanças, mas que não se universalizaram na percepção. O Rio de Janeiro não saiu da tragédia em que ele próprio construiu para si mesmo ao longo de décadas, Júnior. Mas é preciso uma certa paciência, porque esse pessoal que está aí, o Braga, o Richard, o novo comandante da PM, o chefe, são pessoas honestas, são pessoas extremamente competentes. Não há diálogo com a sociedade civil, não há diálogo nenhum. Ou seja, será que dessa forma a gente vai conseguir algum resultado? E, desculpa, ministro, até dezembro... Não, espera um pouco. Eles têm conversado... Eu estou há 25 anos no Afroreg. Eu não vejo melhor. Júnior, Júnior, eu só vejo aquelas pessoas que não enxugar gelo o tempo inteiro. Vamos dar um crédito de confiança? Até dezembro? Sim, mas eu acho que até depois. Eu acho que as estatísticas de amanhã já vão reproduzir isso com a maior clareza. Isso pode adiantar algum desses números aqui em primeira mão? Não, eu posso lhe dizer que aqueles crimes chamados de patrimoniais, roubo de cargas, roubo, furto, etc., vão mostrar uma boa melhoria. Já a outra ala, digamos assim, de crimes contra a vida, aí não. A gente ainda não conseguiu mudar porque os índices eram muito altos. Aliás, tem um problema com relação a esses índices, que a Ilona conhece bem. É que a comparação entre o período do ano anterior se fez quando havia uma greve. Então, a subnotificação foi a regra. Quando você faz a comparação com esse ano, eles ficam muito altos. Mas agora, abril contra abril, já vai mostrar avanço. E é o que eu tenho que medir através das estatísticas. E elas são sérias porque o ISP, conduzido pela Joana, que você conhece tão bem, é muito sério. Então, é aquela coisa que eu disse, o copo meio cheio, meio vazio. E ao longo do tempo, a percepção vai mudando. Porque, de fato, está na direção certa do reequipamento, da reciclagem, da formação, de acabar com a indicação política, de romper o pacto entre corrupção e, muitas vezes, segmentos policiais, como também com milícias e assim por diante. Mas leva tempo, não é fácil. Magaldi. Por favor. Boa noite, ministro. Boa noite, não. Ministro, o meu maior interesse está muito relacionado à questão da gestão da segurança pública. Perfeito. Ao longo da maioria das questões, você colocou algumas atribuições que já são recentes do próprio formação do Ministério da Segurança Pública, que respondem até uma dessas questões que hoje existe, por exemplo, a economia, toda a sociedade passa por uma revolução, essa revolução é dirigida pela tecnologia e a segurança não passa ao largo disso. Perfeito. Quando você comenta sobre a integração de várias autarquias no mesmo local, a integração de dados, de informações, tudo isso se restringe ou envolve um avanço tecnológico importante. Tradicionalmente, a base da segurança pública são as ações de colocar a polícia na rua ou as tropas na rua e dessa sensação que o Júnior comentou, por exemplo, que está enxugando o gelo. A minha questão é, nessa questão de uso intensivo de tecnologia, já existe um tratado mundial de segurança com o uso intensivo de tecnologia, quais são as medidas que o governo tem tomado para se integrar a esse contexto e ter uma maior inteligência no uso dessas informações para ter ações preditivas que realmente funcionem, ministro? Sandro, eu ontem de noite conversava, não sei se você conhece, o Luiz Eduardo Soares, que é um especialista no Rio de Janeiro. Dizia para ele, Luiz, mesmo com o meu histórico, eu passei oito anos, dez anos da minha carreira do meu mandato parlamentar na Comissão de Segurança Pública, Combate ao Crime Organizado e participei de várias CPIs. Enfim, não sou exatamente um leigo, não chego a ser um grande especialista, um especialista no tema. Mas eu dizia para ele o seguinte, da minha perplexidade, e realmente a palavra é essa, perplexidade, como esse sistema nosso é anacrônico. Como ele é anacrônico? Eu vou te falar um pouco, por exemplo, sobre o sistema penitenciário. Aliás, vou falar mais amplamente. Eu não sei se você sabe, mas o Estado brasileiro não é capaz até hoje de produzir uma estatística nacional sobre crimes, sobre delitos, e ele não tem as informações todas sobre o próprio sistema prisional. Então perceba a dificuldade de você montar uma política pública nesse sentido. Qual é a resposta? Criar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa a partir do IPEA. Deslocar um pedaço do IPEA, dentro da medida provisória que está tramitando, fazer uma emenda e, ao mesmo tempo, criar uma escola. Quem sabe até criar um Conselho Nacional de Polícias, como você tem. Agora, de fato, o governo federal nunca deu rumo à segurança pública. Eu fiz uma análise em todas as constituições, em todas as nossas sete constituições, desde 1.824 até hoje. E o que você percebe é que o Estado brasileiro, o governo, a União, ela nunca deu rumo. Ora, você deu rumo para a saúde. Você tem o SUS, você tem os 15%. Você deu rumo para a educação, com as suas precariedades e dificuldades. Bem ou mal para a previdência, para a assistência social. Mas nunca houve um rumo dado pelo governo central. Eu acho que o presidente Temer rompe com isso quando ele cria o Ministério Extraordinário de Segurança Pública, que, na verdade, eu acho que era uma demanda muito anterior. Então, o que é que acontecia com os presidentes? Eles diziam, olha, a Constituição não me dá um mandato sobre isso e não me dá recursos sobre isso. Então, eu não quero essa responsabilidade aqui nos meus braços. Só que isso chegou a um estado de emergência tal que nós estamos vivendo hoje, que eu tenho dito e vou repetir aqui, a criminalidade, o crime organizado, a violência hoje coloca em risco a sociedade, as instituições e a própria democracia. Então, a minha resposta é o seguinte, para ti, nós temos que investir em tecnologia e integração e temos que ter uma repressão qualificada, porque a repressão que nós estamos fazendo é a repressão de roubo, de furto, de usuários de drogas e pequenos traficantes. Sim, mas isso não impacta a criminalidade mais violenta. Então, a gente tem que, e olha, 60% de quem está hoje nas prisões no Brasil foi em flagrantes. Ora, esse flagrante não tem inteligência por trás, não tem tecnologia por trás, é apenas a polícia ostensiva. Então, nós estamos entupindo o nosso sistema penitenciário, tá certo, de pequenos delitos, de certa forma, e não atacando a raiz dos problemas que está exatamente no crime organizado. E vou te dar um dado a esse respeito. Quando você soma roubo, furto, usuário, pequeno, traficante, você chega quase a 80%. Quando você vai ver homicídios, são 11%. 80% da população carcerária. 80% da população carcerária. Ou seja, e um outro dado que eu queria chamar muita atenção, porque me preocupa muito o que está acontecendo com o sistema penitenciário e eu queria aqui, exatamente nessa oportunidade, trazer conhecimento. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos. Hoje, são 726 mil. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, sendo que as duas primeiras estabilizaram, que é o caso dos Estados Unidos, ou China. Nós continuamos crescendo a uma ordem de 7%. E 2 mil, de 1990 a 2 mil, a população brasileira cresceu na ordem de aproximadamente 30%. Entre 1990 e 2012, a população carcerária cresceu 417%. Isso é insustentável. Em 2019, nós teremos alguma coisa como aproximadamente um milhão de detentos. Não esquecendo que o sistema penitenciário hoje é exatamente o quê? O espaço controlado pelas grandes gangues que hoje está. Então, é preciso encarar isso e ter uma solução para esse problema. O que eu chamo de dar rumo é resolver essas questões e esses gargalos, e é nisso que nós estamos focados a resolver. Nós vamos voltar ao assunto logo depois do intervalo. Estaremos de novo aqui com o ministro da Segurança, Raul Jungmann, e eu espero vocês daqui a um minutinho. Estamos de volta ao vivo com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ministro, estávamos conversando aqui no bloco anterior sobre a questão penitenciária e a sensação também dos cariocas de que a intervenção, enfim, o copo está meio cheio e meio vazio, mas o carioca está se sentindo mais vazio do que cheio. Então, eu vou passar para a Ilona para começar o assunto aqui. Eu acho que eu vou pegar esse gancho do sistema penitenciário. O senhor falou que tipo de pena a gente está dando aí para pequeno traficante, para usuário, e a gente viu nos últimos anos uma melhora, acho que na opinião pública, está mais informada, mas algumas autoridades ainda insistem em tratar esse tema da questão da guerra às drogas como se fosse a solução. Inclusive, eu tenho aqui um pedido para o Ministério da Justiça, que eu sei que não é o seu, mas liberar uma pesquisa. Tem um levantamento nacional de 2015, foi feito pela Fiocruz, ainda não foi liberado. A gente tem que ter dado, porque a gente não tem desde 2005 uma pesquisa sobre o consumo. Agora, eu vejo que o senhor tem falado sobre o tema e queria saber qual é, na sua opinião, caminhos para uma reforma na política de drogas no Brasil. O primeiro passo é você estabelecer uma diferença entre o traficante e o usuário. A lei de drogas de 2006, ela diferencia o traficante do usuário e o usuário não é o caso de ser apenado, ou seja, de ser preso, digamos. Só que ela não estabeleceu qual é a quantidade, digamos assim, que separa um do outro. Isso está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, porque quando uma questão foi levada, um adim foi levada ao Supremo Tribunal Federal para estabelecer exatamente isso, o ministro Teori Zavascki, que faleceu, fez um pedido de vistas, que está com o ministro Alexandre de Moraes, que nos próximos dias deve estar exatamente liberando esse voto dele. Isso é fundamental, porque o que se observou foi que, a partir da lei de drogas, você teve um incremento de uma subida nos índices da prisão dos usuários, quando o objetivo era exatamente o contrário. Então, veja bem, você pega um jovem que não tem antecedentes criminais, que não está em bando, que não está com armas, e você joga ele dentro de um sistema fechado sob o controle das grandes gangues, do PCC, do Comando Vermelho, etc., etc. Ora, qual é o custo para a sociedade? Não era muito melhor colocar ele num regime semiaberto, por exemplo, ou uma pena, fazer uma transação penal, onde ele cumprisse algumas obrigações comunitárias, do que você jogar ele lá dentro. Hoje, para você ter uma ideia, 91% desses jovens usuários são homens, e 74%, ou seja, três em cada quatro, não tem antecedente criminal. Não estava com armas, não estava em bando. E você joga ele nas mãos. Na verdade, nós estamos recrutando soldados para o crime organizado. Então, um primeiro passo, é evidente, muitos outros têm que se fazer, mas é fazer essa diferenciação e, para esse jovem, você ter muito mais ações de assistência social, cautelares, ou seja, penas alternativas, do que jogar dentro de um regime fechado e perdê-lo definitivamente para a sociedade. Mas, para o usuário, seria fora do sistema de justiça criminal? Claro, fora de justiça criminal. Aliás, nesse sentido, as mudanças no Código de Processo enviada pelo ministro Alexandre de Moraes não é especificamente como drogas, eu já dei uma olhada em diagonal. No primeiro artigo, que é o 28A, modifica o 28A do Código de Processo Penal, ele amplia a transação penal, porque antes era apenas para dois anos, desde que não cometesse crime violento, sangue, etc., etc. Então, você podia fazer uma transação penal e cumprir uma pena alternativa, ele amplia para quatro, o que é bom. Mas é preciso complementar isso, porque o que é preciso entender, Ilona, claramente é o seguinte, se nós pegamos essa juventude, sobretudo de 15 a 24 anos, e jogamos dentro de um sistema fechado, controlado por gangas criminosas, nós, na verdade, estamos criando uma tragédia para nós próprios, nós estamos criando para nós próprios. E isso implica em ter uma política, e precisamos fazer isso, voltada para o que? A prevenção social, focada na juventude, por isso criamos uma Câmara Setorial, exatamente reunindo todos os ministérios, eu já tive duas reuniões, para que toda a política social de prevenção se volte para a juventude de 15 a 24, e para concluir, aonde 109 municípios, 2% dos municípios brasileiros concentram metade dos homicídios, dos 61 mil homicídios. Então, qual é a nossa prioridade? Primeiro, criar um eixo de prevenção social no governo federal, reunindo todos os ministérios da área social. Segundo, focar no grupo mais vulnerável, juventude dos neném, que não estão na escola, que têm família desestruturada, que não têm trabalho. E aonde? Nessas 109 cidades. Inclusive, identificando os bairros mais violentos e lá chegando com educação, com saúde, com assistência social. Porque política de segurança não é só repressão. A melhor política de segurança que nós podemos ter é de prevenção social, porque ela se dá exante do delito ou do crime. Ministro... Chico, Otávio. Posso... Eu queria falar de agresso, mas... Chico. Não, eu ainda vou insistir aqui no tema milícia. Fique à vontade. Em seguida, você, Zé. Ministro, considerando o que o senhor mesmo falou, dessa quantidade enorme de áreas afetadas pela violência no Rio, há risco, em outubro, de o crime organizado, principalmente as milícias, conseguirem eleger uma bancada de representantes parlamentares? E aí eu quero lembrar que, eu não vou citar o nome, mas já existe uma autoridade que está envolvida na organização do processo eleitoral no Rio sob proteção policial, ameaçada e sob proteção policial. Então, a gente vai ter uma bancada de milicianos, por exemplo, eleita em outubro? Olha, nós corremos esse risco, sim. Ele é um risco real. O que você pode fazer? Primeiro, fazer um filtro antes. Há um grupo de trabalho no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, formado por nós, pela defesa, pela Polícia Federal, pela BIM, para identificar esses lugares e procurar atuar antes. Um outro é um filtro pós-te, ou seja, um filtro pós-eleição, onde você vai fazer uma relação entre votos, está certo, e áreas, sobretudo, domínio de milícia e tentar identificá-los. Mas esse, de fato, é um problema e nós temos esse risco, que, aliás, já vem acontecendo há tempos, né? Porque, volta a dizer, se você controla o território, você controla o voto, controla aquela população. Então, por exemplo, o que fazia o tráfego? O tráfego alugava a área, está certo? Se você era candidato, imaginando, você pagava um preço para poder desfrutar dos votos daquela área. A milícia, talvez pelo fato de estar muito mais próxima das polícias e ter uma visão, digamos assim, mais apurada, mais profunda de como é que é o processo político, eleitoral e sua relação com a administração, ela começa a eleger os seus representantes e os seus aliados, está certo? E é isso que você encontra hoje. E como ele, volta a dizer, dentro do presidencialismo de coalizão, ele indica os seus representantes para compor, então isso é o coração das trevas. Esse é o coração das trevas que importa você derrotar. E nós estamos preocupados com isso e agindo nisso. Vou complementar a pergunta. Com um cenário tão complexo, 830, 850 comunidades controladas por cúmula organizada, com a possibilidade de eventualmente em outubro elegerem pessoas com o perfil que o Chico Otávio descreveu. Como é que é possível, presidente, dizer que se as coisas entrarem nos eixos e nós podemos suspender a intervenção antes, antes de dezembro, ainda tem até o fim do ano, dois meses, para aprovar a reforma da Previdência? A suspensão da intervenção é uma condição para a realização de uma votação da reforma da Previdência no Congresso. Não são cenários discrepantes, uma coisa tão estrutural, tão complexa, com efeito para o futuro do país, em relação, por exemplo, ao cenário eleitoral de outubro. E uma fala do presidente falando da possibilidade de antecipar ou suspender a intervenção, sendo que o senhor mesmo já tinha dito que há uma pressa e que é preciso essa pressa ser calibrada e citou exemplos de países que têm intervenções que duram 8, 9, 5 anos, como México, Colômbia. O governo não está com falas desencontradas a esse respeito? Eu acho que o presidente tem uma grande preocupação justificada com a questão fiscal, com a questão da Previdência. Por quê? Porque isso, em grande medida, está levando a um desequilíbrio que vai trazer de volta a inflação, que vai significar a redução de programas sociais, que vai ampliar, portanto, em decorrência a nossa desigualdade, que termina levando água para o moinho para aquilo que a gente está combatendo, que é o problema da criminalidade. Agora, acho que se houver essa interrupção, ela, por exemplo, pode ser pactuada para que os efeitos todos, eles permaneçam durante esse período. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer ou que isso deve acontecer, mas é a tentativa de conciliar um grande objetivo nacional do presidente, que tem a preocupação com essa questão previdenciária, que, em última análise, é uma preocupação com as finanças públicas, das quais todos nós dependemos, e, ao mesmo tempo, a manutenção, já que foi o presidente que, pela primeira vez, utilizou o Instituto da Intervenção desde a Constituição de 88, que é uma raridade mesmo nas Constituições anteriores, e criou o Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Então, eu acho que é o convívio dessas duas preocupações que leva, muitas vezes, a que aconteçam, e é normal, dentro de um regime democrático e dentro de um governo que também é democrático, muitas vezes, haver uma diferença em termos de função. Agora, em termos de posição, mas a partir do momento que o presidente define efetivamente uma linha, ou seja, você deixou de ter o debate, evidentemente que nós seguiremos essa linha sem a menor sombra de dúvida. Ministro Zé Júlio Ancara. Ministro, o senhor falou da questão da prevenção, que é fundamental, mas existem centenas, milhares de presos que vão virar egressos. Qual é a política que tem para o egresso? Porque só existe o caminho do crime para ele, ele não tem outras possibilidades. Assim, a gente tem até uma experiência, nós criamos a primeira agência do mundo dirigida por egressos, voltada para a egressa, é uma penal. Pouquíssimos apoios, não há interesse. Mas nós sabemos que essas pessoas, quando saírem, vão voltar para o crime, porque não tem outra perspectiva, outra possibilidade. Eu percebo uma certa sensibilidade da sua parte para esse tema, porque nós já conversamos sobre isso anteriormente. O senhor tem alguma estratégia, algum projeto, algum plano para implementar nesse curto espaço de tempo que o senhor vai estar à frente do Ministério? Veja bem, eu fiz reuniões com todas as federações de comércio e indústria sobre esse tema, com o Sistema S sobre esse tema e também com a CNI e a CNC, a Confederação Nacional de Indústria e tal. E tem uma próxima reunião agora. Qual é o meu objetivo? Que eles definam políticas de aceitação e de absorção do egresso. Porque se a gente não tiver essa política, e obviamente estou levando também ao presidente da República nos próximos dias um decreto que cria uma política de trabalho para os egressos que é preciso ter, eu acho que inclusive se deveria, mas isso é uma opinião minha, não é uma política de Estado, se ter uma cota, por exemplo, dentro dos órgãos públicos e também, sobretudo, nas empresas terceirizadas para absorver o egresso. Porque de fato, Júnior, a gente trava uma luta. Ou você vai perder esse jovem, para o crime organizado, ou você vai ressocializá-lo e trazê-lo para o nosso lado. Se você perder, você está ampliando o risco, o seu risco e o risco de todos nós. O senhor me permite uma sugestão? Por favor. Por que o senhor não sugere para eles também implementar isso já dentro dos presídios? Para que quando esse preso virar egresso, ele já sair qualificado, capacitado, já encaminhado. Eu acho que é mais fácil do que aceitar esses egressos dentro desse estabelecimento, porque vai ter o preconceito. E dentro do presídio não vai ter o preconceito. Júnior, a realidade aí é dura, mas a gente tem que trazê-la para o conhecimento de todos, da nação. Mas dentro dos 1.422, das 22 unidades prisionais do Brasil, apenas 12, talvez 15% têm oficinas, têm lugares de produção e de trabalho. Então, a gente tem um imenso trabalho para desenvolver. A verdade é que o nosso sistema prisional, ele é uma caixa de disfunções, é uma caixa de problemas que a gente tem que enfrentar. Por isso mesmo, só para te dar uma outra ideia, nós temos, por exemplo, 1 bilhão e 200 milhões de reais para aplicar no Fundo Nacional Penitenciário. Pois bem, nós devolvemos 600 milhões. Daqueles que a gente conseguiu passar, eu fiz um levantamento ontem de noite, que foram repassados para os estados. Você sabe quanto foi executado? Aproximadamente 20%. Na verdade, há um grande desinteresse. Se preocupa-se muito com a política repressiva e tem que se preocupar. Mas não é difícil também acessar esse recurso? É difícil. Não cria os dificuldades? É difícil. É difícil. Quando eu cheguei lá, tem um Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Ele tinha uma tal de resolução número 9, para você ter uma ideia, que dizia a metragem do estacionamento da unidade prisional. Isso é um absurdo. Derrubamos isso. Mas tem outros problemas, como, por exemplo, no Brasil, hoje, com a progressão do encarceramento que nós temos, nós temos que estar construindo dois, três presídios, talvez ao mês. Sabe qual é o tempo médio que a gente está levando hoje? Cinco anos. É melhor fazer escola, né? Cinco anos, claro. Universidade. Sempre, óbvio, melhor. Não tenha dúvida. Além de que, a gente precisa expandir muito o sistema semiaberto. Esses problemas, eu procurei a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Supremo, e levei também o presidente do Tribunal de Contas da União. Para dizer o seguinte, olha, nós não podemos continuar com essa burocracia e com essa dificuldade. Nós temos que encontrar saída. Talvez, uma das coisas fosse o pregão. Então, estamos estudando saídas para desobstruir esse processo e torná-lo muito mais rápido. Agora, o problema do egresso é algo que eu espero deixar, um dos legados que eu espero deixar é de uma política realmente voltada para a reinserção do egresso. Porque a gente não pode perder um desses jovens. Porque se perder, ele vai ficar do lado contrário da vida, que é o lado do crime organizado. Sabe que é um modelo que já funciona no Brasil como as APACs, né? Sim, é um belo modelo das APACs, mas é difícil. Ele é menor. Mais barato? É mais barato. É verdade. Inclusive, a minha filha visitou recentemente um em Minas Gerais, voltou empolgado. Eu também pretendo conhecê-los. Vale a pena. Mas, como ele depende da comunidade, enfim, é uma das soluções que você tem que ter. Mas o que eu acho fundamental é que a gente tem que interromper esse crescimento que está aí. Se focar, está certo, naqueles que são chefes de quadrilhas, que são chefes de tráfico, aqueles que, de fato, aterrorizam e que destroem, em grande medida, a paz e o sossego das pessoas e as vidas das pessoas. Ministro, até vou parar de falar, porque eu sei que outras pessoas querem falar, mas o pior chefe de quadrilha que tem, infelizmente, está em Brasília. Não está nas favelas, não está nesses presídios. A verdade é essa. O dia que pegar esses chefes de quadrilha, só pode ter certeza que o crime no Brasil inteiro vai melhorar. Porque do jeito que está, não tem jeito, entendeu, ministro? A verdade é essa. Eu acho que isso, o seu desejo, que eu acho que remete à política, ele já vem acontecendo e vem mudando o perfil através da Operação Lava Jato. A gente não pode perder a capacidade de sonhar e ter esperança, de forma nenhuma, porque se a gente perde, mesmo sem querer, a gente fica do outro lado, porque a gente se paralisa e continua aceitando o status quo. Veja, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 44% das correspondências hoje dos Correios só são entregues com escolta armada. As igrejas têm dificuldade de fazer o seu culto e têm dificuldade de fazer a suas missas, por exemplo. Então, tudo isso meio como que deforma a sociedade, que passa a conviver e naturalizar a violência e aceitar a violência. É isso que a gente tem que romper. Agora, para isso, é preciso uma mobilização social. Não houve nenhuma mudança, nenhuma mudança estrutural. Medellín, no caso de Bogotá, Cidade Juárez, que a sociedade não deu suporte, até porque mudou o governo. Se a sociedade não disser o rumo, se ela não se imobiliza, fica difícil. Ministro, só uma pergunta. A gente está vendo a sua posição francamente, entendendo perfeitamente a questão penitenciária, a questão das prisões de crimes menores que lotam as cadeias. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Núcia, já falou milhões de vezes sobre isso, visita as cadeias. Então, a presidente do Judiciário está consciente do problema, o senhor está consciente, mas não resolve esse negócio. O que impede? Qual é o obstáculo básico? Porque se as pessoas que têm o poder, são tão preocupadas com isso, sabem o caminho, mas não resolvem. A minha opinião a esse respeito. Acho que até hoje faltou, da parte do governo federal, dar um rumo para essa questão. Isso ficou a partir da Constituição. A Constituição de 88, para mim, tem alguns erros, digamos, que precisam ser corrigidos. O primeiro deles, que na verdade é anterior. A exclusão do governo federal da união do tema segurança pública. Ela ficava do lado de fora. Segundo lugar, as cidades estão também do lado de fora. Nós temos quase 90% da população e na área de prevenção social as ferramentas estão na mão das cidades. Elas também estão fora. Quando eu digo que está fora, é que não tem atribuição, que não tem institucionalidade e que não tem recursos para fazer isso, por exemplo. Um terceiro aspecto é que você até aqui não tinha recursos vinculados. Você tem recursos vinculados, no caso da saúde, da educação, da assistência social, previdência, por exemplo, que se você preenche o direito, ele se transforma em gasto. A segurança pública nunca teve isto. Nunca teve isso. Vai passar a ter agora. Vai passar a ter agora. Do mesmo jeito que você está criando, por exemplo, políticas de trabalho, você está criando uma Câmara Social para focar na juventude, nos lugares onde é violento. Então, de fato, você começa a dar rumo e é isso que nós estamos fazendo, dar rumo. Mas, é exemplo do Rio de Janeiro, essas mudanças não vão vindo à noite para o dia. Não é mágico. Mas nós estamos enfrentando e dando rumo, efetivamente, para isso. Além de que, um último aspecto, como é que você faz justiça criminal? Olha só. O sujeito cometer um delito tem que passar pelas polícias, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pelo sistema carcerário. Está certo? Ele tem que fazer este percurso. Senão, não se faz a justiça criminal. Pois bem, esses setores não conversam entre si e não há nada na Constituição que determine alguma coordenação entre eles. Percebeu? Então, se você prende, mas não denuncia, se denuncia e não julga, se julga. E hoje você tem 564 mil mandados de prisão em aberto, porque o sistema está absolutamente... Essa é a realidade que nós chegamos. E é preciso enfrentá-la e nós estamos enfrentando e dando um rumo para esse problema. Agora, resultados, eu acho que é um legado, como criar um instituto, como fazer a escola. Você ter recurso, por exemplo. Antes de você pegar e dizer, está aqui um carro, está aqui um colete, está aqui um capacete. Não. Agora é o seguinte. Vem cá, vamos ver quais são as suas prioridades. Senhor governador. Agora, o que é que o senhor vai dar em troca? Nós temos recurso para vocês, nós temos dinheiro do BNDES para vocês, mas vai reduzir, vai ter que ter um compromisso com redução de homicídio. Vai ter que ter um compromisso com melhoria de formação policial. Vai ter que ter um compromisso de entregar dados e estruturar uma base de dados que nós pretendemos. Vai ter que ter uma política para egresso, por exemplo, que nós precisamos ter. Então, isso significa começar a dar rumo, começar a exatamente estabelecer algo que vai, ao longo do tempo, reduzir essa situação que nós temos de desesperança e de convivência com essa violência que, na verdade, afeta a todos, sem exceção. Na verdade, o grande projeto é que todos os brasileiros tenham direito à segurança, que é isso que diz a Constituição no seu artigo 144. Magaldi, temos tempo para uma pergunta rápida e minha resposta rápida. Vamos rapidamente. Vamos lá. É justamente sobre a questão do legado, né, ministro? Todas as questões que foram colocadas aqui, a própria questão da segurança pública é uma tragédia anunciada. Verdade. Todas essas questões de integração de informações à escola demanda tempo e os resultados tendem a ser de longo prazo. Como combinar isso, ministro, eu sei que tem uma carreira longa na área, na esfera política, com a instabilidade política por qual caracteriza o Brasil, que muda a todo momento, todas as diretrizes. Nós estamos falando aqui de coisas básicas, né? Como combinar isso com resultados longevos e sustentáveis, ministro, que é tão necessário? Porque, como você disse, a questão da segurança pública não é partidária, é uma liberdade individual de qualquer cidadão brasileiro, né? Nós tivemos, em 2001, Ilona me corrija, aproximadamente seis planos nacionais na área de segurança pública. O que é que se observa? Não é que os planos fossem maus, tá certo? Uns são melhores, os outros não. Mas é que, por exemplo, você pega o Pronace, que era um bom plano, desenvolvido pelo Tarso Genro, ele num ano tem um bilhão e duzentos, no outro ano ele cai para 500, alguma coisa assim. Então, a primeira coisa é a previsibilidade. E agora você vai ter recursos. Você vai deslocar recursos das loterias esportivas e da nova loteria esportiva, a Lotex, que vem aí, e você vai colocar pelos próximos anos aí dentro. Dentro dos próximos anos, quatro, cinco anos, vai chegar a algo como quatro bilhões e meio, que é uma soma extremamente razoável. Já esse ano, nós vamos ter recursos novos para investir aí dentro. Você vai passar isso fundo a fundo e vai poder fazer o contrato de gestão. A mesma coisa acontece com os recursos de financiamento do BNDES. Então, isso já possibilita você começar a dar um rumo para essa história. Se você conseguir, sobretudo, a integração das polícias, que é fundamental, e sobretudo da inteligência, se você fizer uma repressão qualificada, que é baseada na inteligência e não simplesmente no flagrante, então você vai chegar ao comando, você vai chegar aos recursos, por assim dizer. E hoje, na discussão que a gente teve, tanto com a doutora Raquel Dorge, como a Polícia Federal, que nós estávamos, é exatamente a necessidade de você estruturar, institucionalizar e focar exatamente nessa questão de seguir o dinheiro, que é uma forma de você chegar na inteligência. Mas isso é um processo de construção. Mas o que eu queria te dizer é uma coisa, Sábado, é que o governo federal nunca, e eu não estou culpando nenhum presidente. Talvez, se tivesse que dizer alguma coisa, seria o constituinte e os anteriores. De fato, ele deu rumo. Como é que se criou o SUS? Como é que se criou o SUS? O movimento Reforma Sanitária? Você criou algo compartilhado? Você criou os PABs? Você criou os conselhos municipais, por exemplo? Mas não há nenhum tipo de construção como essa no âmbito da segurança pública. E, por isso mesmo, o crime se nacionalizou, se transnacionalizou. Dados do GAECO, de São Paulo, por exemplo, a respeito de membros do PCC presos, dão ideia que, de 2014 a 2016, eles pularam de aproximadamente 3 mil para 12 mil e alguma coisa. Eles quadruplicaram no espaço de dois anos. Então, precisa entender exatamente esta realidade e é essa que tem que ser combatida. Não é você ter 60% dos que estão presos no flagrante, está certo? Você tem que chegar no coração do crime, nas armas do crime, no recurso do crime, na lavagem de dinheiro. Aliás, é impressionante hoje a diversificação econômica do grande crime organizado. Do grande crime organizado. De uma empresa, não? Não, eles estão entrando em vãs, eles estão entrando em farmácias, eles estão entrando na questão do gato net, construção civil, está certo? Ou seja, este estado de coisas, está certo? A crescer, ele vai chegar a um desafio direto ao próprio estado. E é isso que nós temos que evitar e cortar essas coisas. E é isso que nós estamos fazendo. Agora, você só faz isso se você montar uma governança a nível federal e der rumo para essas coisas. Aí é onde entra o instituto, a escola, os recursos, o financiamento, o contrato de gestão e essas coisas a serem aprimoradas daí para frente. Este é o legado que você tem que dar. Ministro João, vamos para mais um intervalo e voltamos então com a conversa com o ministro de Segurança Pública, Raul Jugma. Daqui a pouquinho, aguardo vocês. Somos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ministro da Segurança Pública, Raul Jugma. Ministro, o senhor está acostumado com assuntos espinhosos, criaram o Ministério da Segurança Pública num momento grave para o Rio de Janeiro, o senhor já esteve na frente da reforma agrária, que era outro pepino e tal. E parece que estourou mais uma bomba agora com essa revelação de que o ex-presidente Geisel estaria diretamente envolvida no comando de assassinatos de presos políticos. E a pergunta, o senhor também foi ministro da Defesa? E o senhor também foi comunista. E parte dos assassinatos foi da direção do Partido Comunista nesse período que foi aniquilada e assassinada pelos agentes de segurança. Não está na hora, ministro, das Forças Armadas pedirem desculpas, reconhecerem os exageros e os excessos que elas cometeram? Eu acredito que, primeiro, com relação aos fatos, o governo brasileiro, através de Itamaraty, está pedindo que envie para que ele tenha acesso formalmente. Comentar uma reportagem que, em princípio, teria sido produzida pela própria CIA americana e sem você ter acesso, é dar uma credibilidade que, evidentemente, não pode ser assim se tratando desses assuntos. No que diz respeito à segunda questão que você coloca, eu acredito que no âmbito da anistia que foi feita, que foi um grande acordo político para que nós pudéssemos viver a transição para uma democracia e, depois disso, referendado pelo Supremo Tribunal Federal, eu entendo que essas questões se encontram em larga medida consolidadas. Reabri-las, está certo? Seria, de fato, trazer uma turbulência que, neste momento que nós vivemos, em termos de país, ela não seria adequada. De todo, é preciso dizer que toda e qualquer violação contra os direitos humanos, quanto a pessoa, de fato, tem que ser execrada e não pode ser aceita. Mas por que essa não, menina? Mas existem pactos que foram feitos e eles têm que ser efetivamente cumpridos e respeitados. Além de que, agora nós temos o próprio selo do Supremo Tribunal Federal a respeito da validade da lei da anistia. E se medidas ou desculpas tinham que ser feitas, e elas foram, no seu devido momento, é pelo Estado brasileiro, do qual as Forças Armadas fazem parte, e que já foi feito. Isso já aconteceu no passado. Cara, ministro, o senhor se refere, o senhor falou anteriormente, falou novamente, uma reportagem. Na verdade, é um documento da Agência de Inteligência Americana, que foi liberada pelo Departamento de Estado, que equivale ao Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil. É um documento oficial, que faz parte de um programa, que trabalha com documentos do governo americano desde 1861, que chama Departamento de Historiadores do Departamento de Estado americano. Virá, em algum momento, a confirmação de que o documento é oficial? Não existe muita dúvida a respeito disso. Não é uma reportagem, é um documento de autenticidade comprovada. Outra coisa que o senhor fala hipoteticamente, de que violações de direitos humanos devem ser condenadas. Nesse caso específico, a gente tem poucos registros históricos de um chefe de Estado tomar conhecimento de uma política sistemática de execução de adversários políticos. E aí o senhor diz, bom, é questão do Estado brasileiro. O Estado é sempre representado por um governo de turno, no caso, o governo do qual o senhor participa. Por que essa relutância tão grande em condenar excessos, que a despeito da lei de anistia, são condenados internacionalmente e crimes contra a humanidade são imprescritíveis, por exemplo? São crimes que atentam contra a ideia de humanidade, não é contra uma circunstância ou um grupo político em particular. Já não passou da hora da gente assumir como Estado, alguém fazer isso em nome do Estado, quem estiver circunstancialmente no governo naquele momento, e reestabelecer o parâmetro do que é normal e o que é anormal de ser feito em um país como o Brasil? Em primeiro lugar, com relação ao documento. Vamos supor que efetivamente, como acredito, e você disse, ele é oficial. Nós temos acesso ao inteiro teor? Nós sabemos tudo o que lá estava? Todas as informações? Não, tem 12 linhas censuradas pela lei de acesso a informações estaduais. Não, mas espera um pouco. Eu quero saber se o governo brasileiro, oficialmente, recebeu até porque há um pedido do Itamaraty. Então, quem pode nos dizer se aquilo que saiu é o inteiro teor de toda a documentação que foi liberada ou é parte dela? Eu acho que um governo, diante de uma situação sensível como essa, ele tem que conhecer todo o inteiro teor e aí sim... Mas tem 12 linhas que são censuradas pela legislação americana. O conteúdo que está lá já aponta uma grave violação de direitos humanos. Nenhuma informação adicional vai mudar essa informação que está contida ali? Eu quero dizer o seguinte, nenhum governo, diante de um tema como esse, reage sem ter acesso à totalidade da documentação. Eu não estou dizendo aqui que não se deva se posicionar, mas é preciso tê-las. E, em segundo lugar, a respeito da questão do que foi passado durante o governo Fernando Henrique, isto já foi feito, o reconhecimento dos excessos já foi feito. Isso foi feito também pela própria Comissão da Verdade... Nunca por parte das Forças Armadas, que é uma coisa que a gente não vê no Chile, a gente não vê na Argentina, mas no Brasil existe uma relutância em falar de excessos que são condenados, inclusive, pela legislação internacional em tempo de guerra. Ou seja, são violações que excedem muito a questão da legislação brasileira e que a gente vê isso na Libéria, a gente vê isso na República Centro-Africana. Esses países vão, eventualmente, em julgamento de tribunal penal internacional. No caso do Brasil, aparece uma informação envolvendo um chefe de Estado, fala de execuções, 104 execuções no ano de 1973. Nesse documento, ele autoriza o seguimento dessa política. Entretanto, as Forças Armadas não fazem referência. As Forças Armadas são tão importantes para a democracia e para o país. Nunca fazem referência a esse episódio. Dizem que queimaram os documentos como se também não quisessem saber. Olha só. Vou ter que voltar ao ponto de vista anterior. Você está pressupondo que não vai haver resposta. Eu não estou dizendo isso. Você está pressupondo que não vai haver nenhuma medida. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um governo, diante de uma situação como essa, ele tem que ter o inteiro teor e conhecer tudo isso. E aí sim que se cobre um posicionamento a esse respeito. Em segundo lugar, esses fatos todos, em larga medida, já são conhecidos, seja através da bibliografia, seja através dos livros como Tortura Nunca Mais, seja através da própria Comissão da Verdade. Então, isso de fato foi tornado público e o reconhecimento disso foi feito pelo Estado brasileiro. Agora, é uma posição sua de colocar que as Forças Armadas precisam refazê-lo. Eu entendo que é o Estado brasileiro que teve que fazer e fez efetivamente esse reparo. Com relação ao que aí está, quero deixar bem claro que cabe ao governo, ao ter o inteiro teor, responder. E do meu ponto de vista pessoal, reitero, qualquer desrespeito aos direitos humanos e à pessoa, ele é absolutamente reprovável e execrado. Essa foi sempre a minha posição, desde o tempo em que militava na própria resistência democrática. Ministro, por favor. Eu quero me referir a dois casos específicos que eu acompanhei, né? Casos que se originaram no Rio de Janeiro. O caso do ex-deputado Rubens Paiva, que acho que estava vincando em 71, e a bomba do Rio 181. São dois casos que estão em grau de recurso no Supremo, de ações que foram movidas pelo Ministério Público Federal, o Grupo Justiça de Transição, e aí foram subindo, subindo, uma luta judicial, de um lado o Ministério Público, de outro lado os advogados dos acusados que ainda estão vivos, né? E isso está sendo ainda, isso está para ser julgado pelo Supremo, ok? Na sua opinião, como ex-ministro da Defesa, o senhor acha que é preciso botar uma pedra em cima desses casos? Estão efetivamente cobertos pela anistia? Embora o Rio Centro seja de 81 e a anistia de 79? No meu modo de entender, você fez um pacto político lá atrás, de uma transição, para voltar à democracia. E acho que o país lucrou muitíssimo com isso, ao não prorrogar um regime de exceção. Há um reconhecimento jurídico da validade dessa lei, certo? Então, a possibilidade de reabertura disso se dará no âmbito jurídico, não no âmbito político ou administrativo. E caberá ao Supremo Tribunal Federal, de fato, rever ou não essa questão. Do meu ponto de vista, aquele pacto político que foi feito, naquele momento, através das nossas lideranças que viviam o processo de resistência democrática, eu acredito que eles devem ser respeitados. Ministro, desde a sua atuação no Congresso Nacional, o senhor é um defensor do controle de armas, da regulação responsável. A gente tem falado aqui sobre a importância também do foco no crime violento. Acho que a arma é um divisor. O senhor também esteve no Ministério da Defesa. A gente sabe que a lei de 2003 ainda não saiu toda do papel. A gente não viu ainda a integração do sistema da Polícia Federal com o Exército, melhor, mais efetiva marcação de armas, de munição, até em lote menor, olha o caso Marielle, seria muito mais fácil investigar. Por que essa agenda não sai do papel? No sentido até, porque é político e técnico, né? Quer dizer, eu queria entender por quê. O senhor esteve na defesa, está na segurança pública, tem um Congresso que está tentando derrubar o estatuto, voltar a ter porto de armas para todo mundo, como se isso fosse nos trazer mais segurança. Os dados mostram que isso não é um mito, não é um fato. Então, por que a gente não consegue avançar para, de fato, implementar a lei e poder ver, então, funciona o que funciona e o que não funciona? Num plano mais amplo, Ilona, eu acho que isso vem do fato de que, não funcionando a contento do sistema de segurança e de resolução dos conflitos através do judiciário, a tendência da sociedade é ela própria resolver os seus conflitos. E dentro disso, evidentemente, que existe uma propensão à autotutela, à autodefesa, ao uso da arma. Você se lembra quando a gente enfrentou lá atrás o referendo, o que foi que aconteceu? A maioria da população entendia que, não tendo a prestação do serviço de segurança pelo setor público, caberia a ela a autodefesa. Isso se reflete, obviamente, que dentro do próprio aparato, ou seja, dentro do legislativo e através das suas representações. Então, há uma grande dificuldade de caminhar com essa agenda, que é a agenda do controle, exatamente, das armas, que qualquer Estado democrático tem que ter. Eu faço uma pergunta aqui. Se todos nós aqui estivéssemos armados, estaríamos mais seguros? O senhor sabe a minha resposta. Mas por que a gente não... O senhor sabe a minha resposta. Mas eu pergunto... Então, veja bem. Então, eu acho que segurança é algo que, como a Constituição diz, é dever do Estado. E acredito que o nosso caminho não é o atalho, está certo? Da resposta, dente por dente e olho por olho, mas que, de fato, nós temos que mudar a segurança pública para que ela se torne um direito universal de todos os cidadãos. Se nós procurarmos esse tipo de saída, está certo? Ele se volta contra nós. Porque quando eu faço a pergunta aqui, vem cá, se todo mundo estiver aqui armado, estaremos mais seguros? Já estou a esboçar qual é o meu ponto de vista. Ou seja, de que mais armas, na verdade, não significa mais segurança. Pelo contrário, leva no sentido oposto. Mas como o Estado não presta esta, nós ficamos numa situação, como você sabe muito bem, que é de termos que lutar para fazer valer o ponto de vista de que a saída não é a saída do armamento, não é a saída do autotutela, mas da reforma do sistema de segurança pública. Sim, mas do ponto de vista do governo, que eu sei que tem muita coisa que poderia ser feita, até para mostrar para a população que é mais eficaz, é isso, marcar munição, marcar arma, enfim, questões muito técnicas, mas que já dariam muito mais força para o bom policial, para ele fazer melhor o trabalho dele. Responderia a questão da impunidade, porque a gente poderia estar condenando mais pessoas que cometem crimes violentos e não só prender em flagrante hoje, enfim, a gente sabe, é o pé de chinelo. Então, como é que a gente pode também, enquanto técnicos, especialistas, políticos, sociedade, encorajar para que se faça o controle mais efetivo de armas? Quais são os interesses que estão na frente dessa história? Bom, os interesses são, claros, ligados ao comércio e indústria de armas, que evidentemente adotam uma posição contrária e que tem, e eu considero até legítimo, seus representantes, faz parte do jogo democrático. Agora, nós caminhamos com muita dificuldade nessa agenda, nós temos, inclusive, uma reunião amanhã, onde a gente vai colocar isso e discutir. No meu período, a gente elaborou um novo decreto chamado R-105, que está para aprovação e que dá passos largos no sentido da transparência, da informação, inclusive do controle. Hoje, nós discutimos, mais uma vez me refiro à reunião que tive hoje de tarde, aonde eu acho que uma das propostas é você ter um sistema de controle compartilhado. Ficar apenas centralizado na mão do governo federal não me parece suficiente. A gente tem que ter um controle compartilhado entre Polícia Federal, entre Exércitos, que cuidam de uma parte dos produtos controlados, mas também nós temos que descentralizar isso e manter a supervisão. Porque, em grande medida, ficar apenas entre nós, nós não temos pernas, nós não temos recursos suficientes para poder fazer isso. Conseguir integrar o sistema do Exército com a Polícia Federal? Já está. Veja bem, a Polícia Federal já está consultando diretamente. Quando ela quer, eles têm senhas do SIGMA e fazem a consulta lá. Hoje, o próprio Galoro disse que ainda espera, esse ano, fazer a integração completa. Mas hoje, a Polícia Federal já acessa o SIGMA com as senhas que ele tem. Ministro, vamos para mais um intervalo. A gente volta já já, continuando a conversa aqui com o Ministro da Segurança Pública, Raul Júgma, e a gente volta um minutinho. Esperamos vocês. Estamos de volta para o quarto e último bloco da entrevista com o Ministro da Segurança Pública, Raul Júgma. Ministro, o senhor falou da questão do pacto que foi feito na ocasião da anistia. E isso teria colocado, vamos dizer, uma pedra nesses assuntos que dizem respeito a mortes de presos políticos, com a morte do deputado Rubens Paiva, a morte da liderança, vamos dizer, do Partido Comunista, a morte de tantos jovens que o senhor conhece bastante essa história. A gente conhece outros países também que fizeram pactos em algum momento da sua história e que a gente vê hoje governos que passaram, vamos dizer, 100 anos depois, como o caso da Austrália, que foi pedir desculpas aos aborígenes exterminados, durante a sua história, governo da Bélgica, que foi para a África também pedir desculpa pelo que fez durante a sua história. A gente, de fato, houve no governo Fernando Henrique essa preocupação, nós vivemos isso, reconhecemos, mas a gente não vê, por exemplo, as Forças Armadas, ainda há uma certa educação, soldados, de oficiais, em falar, por exemplo, de torturadores ou de crimes políticos, como se fosse uma coisa natural. Então, a educação das Forças Armadas para a democracia ainda parece que está faltando esse aspecto, de reconhecer que aquele foi um excesso e que estava errado. Então, parece que isso ainda não foi feito. As Forças Armadas do Brasil, elas têm um sistema de educação dentre as melhores Forças Armadas do mundo. Talvez não tenhamos a tecnologia de outros países, que são mais ricos, talvez não tenhamos o equipamento. Mas a formação das nossas Forças é realmente excelente. E eu convivi durante quase dois anos com essas Forças. E posso lhe assegurar que elas são um ativo democrático que hoje o Brasil tem. Por quê? Se você prestar atenção, toda essa turbulência que nós atravessamos, e as Forças Armadas, elas foram exatamente um fator de moderação, elas foram um fator de não interveniência e não agravamento em termos da crise que nós temos até aqui. As Forças Armadas, elas têm hoje uma capacitação, elas têm hoje uma visão do que é o papel delas, do profissionalismo e da observância da própria Constituição, que eu considero exemplares. Por isso que quando me perguntaram, olha, isso que aconteceu afeta o prestígio das Forças, eu disse não. Por uma razão. Elas hoje são defensoras da nossa soberania, como era anteriormente, fazem a defesa dos interesses nacionais, executam programas sociais praticamente em todo o país, estão cuidando, por exemplo, dos venezuelanos de uma maneira exemplar em Roraima, estão empenhadas e correndo cá para nós todos os riscos na intervenção do Rio de Janeiro, e elas estão absolutamente disciplinadas. Quanto ao fato de que um oficial, de que um soldado não fala, quem fala pelas Forças Armadas é o seu comandante, é ele que se expressa. E, por exemplo, os comandantes, seja o Vilas Boas, seja o Leal Ferreira, seja o Rossato, têm sempre se pronunciado a respeito da defesa da democracia e da observância dos ditames da Constituição. Então, nesse sentido, eu acho que elas dão uma grande contribuição, e por isso é que eu tenho dito, olha, são um ativo democrático que nós temos. No passado não foi sempre assim, nós sabemos. Mas hoje nós podemos dizer que temos forças constitucionalizadas, profissionalizadas, e, repito, um ativo democrático que o Brasil dispõe. Você acha normal o comandante do Exército publicar mensagem no Twitter às vésperas de julgamento no Supremo? O senhor vê isso acontecer em outros países desenvolvidos? O presidente, perdão, o comandante Vilas Boas, ele tem se pronunciado regularmente no Twitter, tem falado. O que ele fez ali foi um chamamento à legalidade, um chamamento ao combate à corrupção. Houve a coincidência entre aquele Twitter e o fato do julgamento relativo ao Lula. Mas não há uma correlação entre o que ele disse e o julgamento. Houve essa interpretação, é verdade. Mas ele não estava tweetando sobre o julgamento? Não foi. Não, veja, seguramente o momento não foi o melhor. Eu reconheço isso. Mas a intenção dele, se você pegar tudo o que ele tem dito, é exatamente no sentido da legalidade, no sentido do respeito à democracia e, inclusive, no sentido do próprio ajornamento, do pensamento das próprias Forças Armadas que buscam acompanhar a evolução da nossa sociedade. É uma oportunidade para esclarecer isso, então, porque é a primeira vez que eu estou ouvindo isso de alguém do governo. O senhor acha que aquela mensagem do Twitter do comandante Vilas Boas às vésperas do julgamento do Lula no STF foi um ato falho porque ele não se dirigia àquele julgamento específico? Primeiro, não foi ato falho, nenhum. Ele é um fato consciente que chama a atenção, de fato, para a necessidade de observância dos preceitos democráticos e do combate à corrupção. Então, não há ali, para mim, nenhuma referência explícita ao julgamento do Lula. O que pode ter havido é a conjunção temporal que gerou esse tipo de grande mal-entendido. Mas ali, o sentido dela, e eu conversei sobre isso com o comandante, converso sempre, tenho uma forte amizade, respeito e admiração por ele, é de que não havia aquela intenção. E se você fizer um retrospecto de tudo o que ele tem dito nos Twitters, a posição dele, o lineamento dele é absolutamente democrático. E o senhor acha saudável que o comandante das Forças Armadas esteja participando tão ativamente? Por exemplo, ele opina sobre a validade do politicamente correto no Brasil. Não é muito comum a gente ver um chefe de Forças Armadas opinando sobre temas da sociedade dessa maneira. O senhor acha que isso é um avanço democrático? Ou isso é um retrocesso para uma posição de participação das Forças Armadas em ambientes onde ela normalmente não participaria? Eu acho duas coisas. Em primeiro lugar, que hoje não tem quem fique fora das redes sociais. Não existe. Reis, rainhas, primeiro-ministro, o próprio Trump que está aí. Ou seja, quem for, o secretário-geral da ONU, todos se manifestam dentro das redes sociais. Todos se vivam, né? Todos, mas também, não só eles, militares também se expressam dentro. E o que ele tem feito, ao mesmo tempo, é expressar a percepção e é importante que expresse essa percepção para que nós saibamos qual é o pensamento. Porque as Forças Armadas fazem parte, efetivamente, do país, fazem parte do jogo das instituições que estão. Melhor que expresse, melhor que mostre a sua posição do que, de certa forma, subtraí-los. É uma maneira de você participar mais do debate. Acho, inclusive, mais democrático que ele se manifeste especificamente sobre assuntos que ele julga conveniente de falar. Porque o Exército e as Forças Armadas fazem parte do país. Fazem parte do jogo democrático. E fazem seguindo a Constituição e sempre priorizando a democracia. Ministro Júlio, quer fazer uma pergunta? Opa. Estou aqui, ministro. Opa. Não perde-me, não, pô. Ministro, é o seguinte. A gente está perdendo de 7 a 1 aí para o crime há bastante tempo. E parece que é irreversível, pelo menos o sentimento que eu particularmente tenho. A gente vê todos os dias policiais sendo covardemente assassinados. A gente não vê nenhum tipo de defesa para eles, nem da sociedade. Eu me coloco isso. Eu também me coloco contra sociedade, nem da própria imprensa e nem do próprio governo. A gente vê o número absurdo de jovens negros, pobres, favelados, números de genocídio nesse país também. Parece que não tem nenhuma comoção com o que acontece. No caso da Marielle, só aconteceu porque ela era parlamentar. Se ela fosse ainda uma moradora da Maré, a repercussão era nenhuma. E, pegando até um pouco do seu histórico, o senhor é um homem de diálogo, né? O senhor não foge do diálogo. Já pensou, assim, já que existem alguns exemplos, inclusive, exemplos recentes da Colômbia, do presidente Santos, que dialogou com as Farc, com os paramilitares. Pela sua cabeça, já passou alguma vez? Eu não vou nem dizer do presidente Temer, que eu acho que com certeza não passou. Isso também já é demais. Até pego pelo histórico dele. Não quero falar mal, mas é difícil. Mas em ter algum tipo de diálogo, para que possa, de alguma maneira, a gente conseguir reverter esse quadro de degradação, já que outros países estão tendo esse diálogo, o próprio candidato que está liderando as pesquisas para a presidência da República no México, ele já fala em dialogar também com os narcos. Espaço para a sua cabeça, nessa possibilidade. Já que, desculpa, só para terminar. Já que a gente vive uma hipocrisia, porque assim, ah, não, o crime já venceu. O crime já é o vencedor. A gente querendo ou não, a gente vive uma mentira dizendo que não. O crime venceu no Brasil. O crime em todas as suas esferas, política, narcotráfico, milícia, já venceu. A gente vai tentar reverter isso. Mas talvez através do diálogo. Passa pela sua cabeça isso? Primeiro é preciso dizer que o crime não venceu, nem vencerá. Não, já venceu. Isso, já venceu. Essa é a diferença de opinião, Júnior. Cada um tem a sua opinião. Não há a menor hipótese, porque isso significaria simplesmente o fim da nação, o fim do Brasil, o fim de nós, o fim da sociedade, da responsabilidade com nossos filhos e netos, com as nossas famílias. Não venceu, não vai vencer. Não, não vai vencer. E eu jamais, jamais admitirei isso. Jamais. No que diz respeito às negociações que nós tivemos, por exemplo, na Colômbia, são entre movimentos e exércitos, não é? Que levavam exatamente a uma grande instabilidade política. Então, aquela negociação se dá com as Farc e hoje se dá com a ELN, mas que estavam em armas e enfrentando exatamente o governo da Colômbia. Então, aquilo tem um sentido político. Negociação com crime organizado de forma alguma. Não há negociação. Não há negociação. Aí você tem que ter a mão dura do Estado. Agora, no que diz respeito àqueles outros, que sejam usuários, que tenham cometido pequenos delitos, que não tenham crime de sangue, que não tenham tráfico, terrorismo, crime organizado, não. Então, nós temos que mudar essa política, porque é essa política que está nos levando a simplesmente sermos recrutadores dos recursos humanos e dos soldados do crime organizado. Isso nós temos que interromper, encontrando outras alternativas. Não é porque quem cometeu o delito não tem que pagar, mas não dentro do sistema fechado, mas sim dentro do sistema aberto e com outras alternativas. E acredito eu que, sem sombra de dúvida, esse país já enfrentou outros desafios. Enfrentou o desafio da superinflação e venceu, enfrentou o desafio do retorno à democracia e venceu, enfrentou o desafio do desenvolvimento e venceu, e enfrentou o desafio e o desejo de ser uma nação. E nós prosseguimos nessa tarefa sem abrir mão. Nós não abrimos mão de sermos uma nação, de sermos democráticos e de termos um sistema justo, onde todos os brasileiros e brasileiras possam entrar. E aí dentro é preciso combater o crime organizado. E isso nós estamos fazendo, dando rumo, dando um sentido exatamente para essa questão, por determinação do presidente da República, mas também por um desejo que eu sinto de toda a sociedade. Ok? Ministro, agora para encerrar, a gente vai fazer algumas perguntas que o senhor pediria para o senhor responder rapidamente. São perguntas mais pessoais que a gente gosta de encerrar o programa. A gente queria saber qual é o filme da sua vida. Gritos e sussurros de Bergman. E a música? Chega de saudade. Livro? Crime e Castigo, Dostoyevsky. Um ídolo? Um ídolo? Ué, tem vários, mas eu citaria... São vários, mas vamos lá. Um ídolo que eu tenho, o Gandhi. Uma frase ou um verso? Uma frase ou um verso? No mesmo engano, outro retrato. É uma frase de um poema de Drummond a respeito da desilusão amorosa. No mesmo engano, outro retrato. E um sonho? Não tem como fugir. Um país mais justo, onde caibam todos... O João Cabral de Melo Neto tem um poema que eu gosto muito. Que ele diz como é que amanhã se forma. E ele diz que são os cantos dos galos que vão tecendo um docel, onde amanhã se eleva e todos cabem juntos. Um país que seja esse docel e que todos fiquem lá dentro. Pobres, ricos, pretos, brancos, heterossexuais, homossexuais, bandidos. Enfim, todos, todos que possam caber dentro de uma nação que os albergue, que os aceite, que os receba nas suas diferenças. Mas que seja também uma comunidade de destino. Muito obrigado, ministro. Estamos chegando ao final de mais esta edição do Roda Viva. Eu agradeço a participação do Chico Otávio, do José Júnior, da Ilona Zabo, do João Paulo Charlô, do Sandro Magaldi e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente, claro, ao ministro Raul Jungmann. Queremos convidar os nossos espectadores a assistir a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência. Na próxima segunda, teremos o candidato do Partido Novo, João Amoedo. No dia 28, Ciro Gomes, do PDT. Depois, Álvaro Dias e Henrique Meirelles. E você pode enviar um vídeo com a sua pergunta para o convidado por meio do aplicativo Cultura Digital. É só gravar o vídeo, entrar no aplicativo e clicar em Participe. Depois, basta apertar Envie e selecionar o programa Roda Viva. O aplicativo está disponível para o Android e iOS. Não percam, eu espero vocês. Boa noite, boa semana e a todos até segunda-feira. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL